Fala aí galera, beleza? Rodolfo da Bosch mais uma vez aqui na loja Orion e hoje pessoal nós vamos fazer um projeto a gente vai fazer um pergolado de madeira, certo? Com uma floreira já no próprio pergolado e para isso a gente vai utilizar as ferramentas elétricas da linha da Bosch a gente vai utilizar algumas máquinas hoje que a gente vai ver e a gente está utilizando também o sistema de fixação da Aldeg que é um sistema de fixação super bacana e super prático para você que utiliza nos seus projetos de madeira, tá certo? Para você utilizar a fixação dos seus projetos de madeira, tá certo? Então bora lá ver como é que vai ficar esse projeto a gente vai executar ele hoje aqui na loja da Orion e para a execução desse projeto nós vamos utilizar algumas ferramentas dentre elas a gente vai utilizar serra tico-tico com uma lâmina especial para trabalhar em madeira mais bruta a gente vai utilizar um modelo de ferramenta que não é muito comum as pessoas falarem ultimamente mas é a GOP, é uma ferramenta excelente que ela trabalha por oscilação a gente vai utilizar parafusadeiras 12V para praticidade na velocidade da montagem e para as partes mais robustas a gente vai precisar parafusar, dar um pouco mais de sustentação a gente vai utilizar a nossa parafusadeira de 18V e para dar os acabamentos a gente vai utilizar a lixadeira Jack 150 e o modelo das lixas em espuma que são modelos onde eu tenho a própria lixa jateada nessas espumas e o bacana dela é que ela não quebra, olha só e o que eu tenho de benefício com isso? eu posso lavar essas espumas e reutilizar, reaproveitar nas minhas utilizações tá joia? então vamos lá, vamos começar a trabalhar e vamos ver como é que vai ficar esse projeto e pessoal, lembrando que essas madeiras que a gente está utilizando nesse projeto hoje a gente está utilizando de uma madeireira parceira que ela fica aqui em Iguaçu então para você que é da região aqui da Grande Florianópolis é uma madeireira Feltz e Feltz o que que acontece? a gente comprou essas madeiras todas lá com eles e eles já tem um projeto pré-cortado já pré-estruturado já tem toda a configuração do projeto, desse projeto aqui lá na madeireira Feltz e Feltz aqui em Iguaçu tá certo? então para você que quer aproveitar e dar uma olhada lá com eles só passar lá vou utilizar aqui madeira, né? pé de serra 4x9, certo? vou utilizar forrinho e vou utilizar também essas ripinhas aqui que estão de 1x2 que vai fazer esse detalhe super bacana aqui na montagem do nosso projeto tá bom? então vamos dar uma olhada como é que vai ficar lembrando também que todo o material que vocês vão precisar utilizar todos os recortes, todos os tamanhos, metragens toda a listagem de material que vocês vão precisar utilizar vão estar em algum lugar aqui embaixo nesse vídeo então é só acessar e dar uma olhada em toda a configuração do projeto que já vai estar todo descrito aí para vocês, tá certo? então pessoal, o primeiro passo aqui a gente vai fazer o que? a gente vai montar o pé da nossa floreira, tá certo? então um dos pés a gente vai montar dessa forma que é onde ela vai ficar estruturada e pergolada e um dos pés, que é a parte de dentro, a gente vai montar a nossa floreira como que eu vou fazer isso? pessoal, eu vou pegar os dois pés de serra já pré-cortados vou unir, quase caiu, vou unir ele aqui, os forrinhos um ao outro deixei eles alinhados, eu vou alinhar agora na parte de cima do meu pé de serra e alinhar também na lateral vou fazer aqui na frente, para a galera ver vou alinhar ele aqui na lateral para que ele fique o mais alinhado possível tanto em cima quanto embaixo eu posso utilizar alguma outra peça como um taquinho assim, só para mostrar o alinhamento para deixar ele o mais justinho possível para ficar com o acabamento mais perfeito possível, tá certo? em seguida o que a gente vai fazer? a gente vai fazer com a nossa GSB ou GSR 1200 a gente vai fazer os pré-furos para que a madeira não rache e depois a gente vai utilizar a nossa parafusadeira de 18V para fazer a fixação com os parafusos, tá certo? bom, aqui a gente está com a nossa parafusadeira de 18V bacana, a gente tem aqui em cima duas velocidades para controlar a velocidade de rotação da ferramenta certo? e por que eu vou utilizar isso daqui? um dos motivos daquela ferramenta extremamente confortável por mais que ela é de 18V ela é extremamente confortável e te dá um apoio muito bacana na hora que for parafusar o que ela tem de recurso que a gente vai utilizar bastante nesse sentido de parafusamento que eu não posso exercer tanta força é o controle de torque o controle de torque da ferramenta ele faz com que quando eu parafuso eu exerça a força praticamente a força que eu quero em relação ao parafusamento então eu vou parafusar de maneira que ela não acione o meu controle de torque e lembrando que a perfuração antes a pré-furação com o parafusamento ele vai evitar que a madeira raste a madeira lasque isso é muito bacana quando a gente está fazendo um projeto mais delicado porque deixa com um acabamento melhor e eu não tenho que ficar refazendo o trabalho então alinhei a segunda peça vou fazer a mesma coisa perfurações então galera após vocês montarem aqui a nossa frente que é o que a gente estava fazendo eu vou precisar fazer a lateral olha só lateral da minha floreira eu vou fazer também com os forrinhos certo? numa medida em torno de 30 centímetros esse daqui tem 30 e a gente vai prender a gente vai fixar eles também no pé de serra que já estava cortado que a gente fez as instalações aqui na frente tá certo? então só fazer o mesmo processo só fazer as perfurações e vir também fazendo os parafusamentos tá certo? e aí a gente finaliza a etapa das laterais ok? agora a próxima parte bom pessoal então agora chegou a hora da gente começar a montagem da estrutura alta do nosso pergolado pra isso a gente vai utilizar o pé de serra maior tá? e a gente vai fazer o que? na extremidade dele em uma das pontas eu vou fazer um L nas quatro peças eu vou fazer um L em uma das extremidades que ele vai ficar nesse sentido aqui tá certo? e pra montagem eu vou pegar os dois pés de serra e eles vão ficar pessoal virados pra dentro eles vão ficar apoiados pra parte de dentro da minha montagem o L então sempre pra dentro e aí o que eu vou fazer? eu vou utilizar essas ripinhas aqui pra fazer a estrutura e deixar ela assim e como é que vai acontecer isso? a gente vai ter uma peça que é a peça com cerca de um metro que é a parte do pé 80 centímetros não é um metro me sopraram aqui então eu tenho a peça com cerca de 80 centímetros que ela vai me servir de referência então eu faço as estruturas e instalo ela como referência e aí eu vou pegar a sobra daqui da ponta do L e já utilizo ela como distância pra minha ripa ok? e isso eu vou fazer dos dois lados faço a perfuração e instalo com um parafuso também bacana? galera e aqui a base a gente optou por também utilizar ela porque ela fecha uma espécie de esquadro pra eu ter a relação de distância que eu vou utilizar com a instalação das minhas ripinhas como eu vou fazer uma pra ficar na frente da outra eu vou utilizar essa base que a gente acabou de montar vou colocá-la em cima invertida pra que ela me dê a distância correta pra que eu instale essas ripinhas aqui na minha peça bacana? então eu coloco ela meço ela vai ter cerca de 80 centímetros meço ela com a estrutura embaixo pra ficar igual pego o meu toquinho que é a sobra da outra ponta da outra extremidade boto ela aqui na frente pra que a primeira ripinha já fique com uma distância e aí eu faço a primeira instalação e a partir dali eu faço o resto igual eu venho troco de lado venho com a ripa todas todas as minhas ripinhas elas já tem pré-furo aponto o parafuso e só parafusar bom então pessoal agora a parte que a gente vai utilizar mais uma vez a nossa parafusadeira de 18 volts lembrando que essa daqui é uma parafusadeira com um sistema de carregamento wireless certo onde você só apoia ela em cima do carregador e ela já está carregando então isso gera muita praticidade no seu dia a dia pra você que trabalha com produção por exemplo você vai utilizar ela nos parafusamentos apoia ela em cima do carregador ela está seguidamente carregando tá certo então agora a parte da nossa floreira a parte de trás da nossa floreira onde a gente vai montar finalizar a estrutura com os pés de serra a gente já instalou todas as ripinhas e agora a gente vai instalar os forrinhos com a estrutura do pé de serra junto pra ficar a parte de trás da nossa floreira aqui eu já fiz todos os pré-furos então lembrando que os pré-furos eles servem pra não lascar a madeira certo bom pessoal então a gente já fez toda a estrutura com as ripinhas e com o forrinho e com o forrinho pra completar a nossa floreira certo e agora a gente vai pegar aquela estrutura que a gente fez na frente e vai prender vai fixar ela pra ela formar um pé pra ela formar uma espécie de pezinho que vai ser a nossa floreira vai ser o que vai sustentar o nosso pergolado certo o que a gente fez aqui a gente já fixou do outro lado só pra ter firmeza aqui no nosso projeto e agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai fixar aqui na lateral eu vou precisar sempre deixar ele alinhadinho aqui ó o mais alinhado possível porque vai ser isso que vai dar a estrutura da nossa floreira tá certo então vamos parafusar e assim que ela vai ficar ela toda prontinha estruturada bom pessoal então agora a gente já tem as nossas duas floreiras prontas lembrando que ela vai ser o que ela vai ser a estrutura do nosso pergolado que vai vir instalado aqui em cima certo e pra sustentar o vaso que a gente vai colocar aqui dentro depois pra decorar pra deixar bonito o que que eu vou precisar eu vou precisar de duas peças como essa daqui que ela vai ser cortada no tamanho da estrutura de dentro essa daqui ela tá com 28 centímetros a gente vai prender em cada lado uma cantoneira lembrando que a gente tá utilizando os materiais da Aldege essas cantoneiras aqui pessoal elas são cantoneiras pra estrutura mesmo você consegue fazer toda a sustentação e você também consegue fazer diversos tipos de instalação pra ficar na rua pra ficar no ambiente externo ela não enferruja e ela também não consome com o tempo então é um material extremamente de qualidade material italiano da Aldege tá certo quem está utilizando o nosso projeto e aí você vai fazer o que você fixa ela primeiro na estrutura do caibro do tamanho de dentro você vai instalar dessa forma aqui ó vai instalar ela pra baixo pra que ela fique presa nos nossos dois pés beleza? bom pessoal então agora a gente vai fazer a montagem da estrutura superior do nosso pergolado lembrando que essa estrutura aqui a gente fez os cortes a cada vinte centímetros a gente fez o recorte dela pra o encaixe com a serra tico-tico e pra fazer o acabamento pra ele ficar um corte mais reto um acabamento bem legal a gente utilizou a gofe se você por acaso não conhece a gofe deixa nos comentários aqui que a gente pode vir a gravar outros vídeos em relação ao conhecimento e aplicação dessa ferramenta específica e pra fazer os encaixes e as conexões dessa peça que é a estrutura de cima a gente está utilizando novamente os materiais da Aldege que são placas conectoras de alta resistência lembrando que ela pode ficar no tempo ela não enferruja com o tempo e ela serve também pra ser uma sustentação uma sustentação firme uma sustentação bem fixa aqui do lado a gente tem os nossos expositores lembrando que esse material é um material italiano importado de alta resistência então são todas as placas conectoras pra fazer uma instalação muito bacana e deixar o teu projeto show de bola tá certo? e aí pra fazer essa conexão pra firmar essa conexão a gente tá fazendo as presilhas aqui ó prendendo ela toda com esse material da Aldege e os parafusos como ele vai precisar de um pouco mais de estrutura os parafusos que a gente está utilizando então são parafusos um pouco mais grossos então vamos lá parafusar feito? pra essa parte a gente tá utilizando tanto a nossa parafusadeira de 12 volts quanto a nossa parafusadeira de 18 volts tanto uma quanto a outra elas vão ser muito bem aplicadas nessas situações nessas estruturas lembrando quanto mais força tu precisar utilizar melhor vai ser uma parafusadeira de 18 porque ela vai desempenhar mais força em relação ao parafusamento feito? vamos ver como é que ficou bom galera nosso pergolado tá quase pronto a estrutura de cima já tá instalada e agora o que a gente vai fazer? a gente vai parafusar esse outro L aqui em cada lateral da estrutura de cima junto com a estrutura das laterais do pergolado então são quatro L's desse a gente vai instalar um em cada canto pra que? pra que o nosso pergolado fique firme fique sustentado tá certo? lembrando que a gente encaixou o L aqui da parte de cima junto do L da lateral já deixou ele encaixado e ele vai travar um com o outro aqui em cima então nos quatro lados ele vai ficar travado e a gente vai instalar agora esses L's da Aldeg pra fazer a sustentação tá certo? então vamos instalar ele agora Bom galera então pra finalizar o que vai acontecer aqui ó você passa uma demão de Osmocolor tá certo? pra você que vai deixar isso daqui instalado na parte de fora da tua casa no teu jardim na tua varanda vai deixar na porta de fora onde vai pegar temperatura vai pegar sol vai pegar chuva o legal é passar o que? passar o Osmocolor que é um material que vai dar resistência e vai deixar ele impermeabilizado além de dar uma cor super bacana tem diversas cores tem diversos tons pra você que quer saber mais dá uma chegada na Orion pra você conferir o que tem de opções então galera esse foi mais um projeto da Bosch Ferramentas Elétricas em parceria com a Orion Máquinas e Ferramentas aqui no canal da Orion esse é o resultado de como ficou o nosso pergolado com as floreiras tá legal? e se você gostou do vídeo deixa o seu like escreva nos comentários aqui abaixo sugestões pra você pra gente fazer outros projetos como esse tá certo? e compartilha com seu amigo pra esse vídeo chegar em mais pessoas e saber como é que faz esse pergolado por hoje é isso muito obrigado e até o próximo vídeo e aí já Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma